Olá galera, tudo bem galera? Tô aqui de volta de novo. Galera, eu vou ligar pra um amigo meu agora. Vou procurar pra ele se a esposa dele pode vir fazer uma faxina aqui em casa. Aí eu vou falar com ela. Aí eu vou procurar se ela pode vir aqui em casa. Aí vocês vão ouvir agora o que eu vou conversar com ela. Só um momento, eu vou pegar aqui o telefone. Alô, é a Dardô? Dardô, eu falei agora com o seu esposo. Eu gostaria se você poderia vir aqui em casa fazer uma faxina pra mim. É porque essa noite agora eu passei a noite toda com dor de barriga, sabe? Minha barriga doente demais. E aí eu fui no vaso ali e eu fui cagar, caguei o vaso todo. E eu gostaria que se você pode vir fazer essa faxina pra mim, você pode vir lavar o vaso pra mim? Eu caguei o vaso todo, tá tudo cagado o vaso. Então eu te aguardo, tá bom? Eu aguardo você aqui. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.